Eu recebi um convite do pessoal da Magnus, que é uma empresa de ração e tudo mais, né? E eles têm um instituto, né? Chama Instituto Magnus. Eles treinam cães para serem cães-guias. Existem mais de 7 milhões de pessoas com problemas visuais e não tem nem 200 cachorros trabalhando efetivamente hoje no Brasil. Tem de tudo lá. Tem a parte de hotel, né? Onde ficam hospedados os deficientes visuais para treinamento. Tem a parte de maternidade, tem a parte de palestra, tem a parte de canil. Uma estrutura extremamente perfeita para tudo acontecer. Diversos colaboradores trabalhando lá. É uma ONG. Então, se vocês tiverem a fim, o pessoal que for aqui mais próximo a São Paulo, né? É próximo de Sorocaba, Alissalto, Itu. Então, é aquela região bem legal, bem mais próxima lá para fazer uma visita. Uma coisa que eles falam a todo momento, que eu falo para vocês, que é 95% dos problemas os quais nossos cães têm, eles são gerados por nós. São problemas que nós colocamos ou que nós não sabemos resolver ou que a gente não ensina a coisa certa para o nosso cão. Descartando a parte clínica, todo e qualquer problema que é canino, que a gente julga de ser um problema canino, ele é um problema colocado por nós. Eles têm um processo lá, que é o processo de socialização. O cachorro nasce, aí fica até os dois meses com a mãe e os irmãos. Depois, ele é enviado para uma família socializadora. Então, essa família vai mostrar o mundo para o cão e vai ensinar boas maneiras para esse cão também. E aí, passado isso, o que acaba acontecendo? Esse cão retorna e aí ele inicia o processo de treinamento para ser um cão guia. E durante esse processo de socialização da família socializadora, eles tiveram um caso em que um dos cães ficou agressivo. E aí, é por isso que eles falaram isso aí. Gente, os problemas dos cães são problemas que a gente coloca. O cachorro nunca é agressivo. Ele aprende a ser agressivo porque ele recebe respostas e essas respostas são positivas para ele por um comportamento qual nós julgamos inadequado. Muito de tudo o que acontece está ligado a gente. Então, acho que uma coisa que é bem legal de passar para todos vocês é Gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver uma pessoa com um cão guia na rua, não vai lá fazer carinho no cachorro, não vai mexer no cão, entenda que aquele cachorro está trabalhando, aquele cachorro é o olho daquela pessoa. Um cão, ele é mais agradável do que uma dendala. Então, a gente quando vê uma pessoa, quando vê um cego, a gente tem que desviar dessa pessoa. Então, para não atrapalhar, a gente está achando que está atrapalhando. E quando essa pessoa está com o cão, ela está sendo guiada, nada atrapalha. Então, o que pode atrapalhar é a gente. Outra coisa que eles falaram, que eu acho que é bem legal de passar para vocês. Gente, o cachorro, ele ama fazer o que ele está fazendo, tá? Ele foi treinado para aquilo, ele foi condicionado para aquilo e ele não está sendo explorado. Ah, o cão está sendo explorado. Não, o cão está salvando uma grande vida lá. Se coloque na situação de uma pessoa cega, né? Para você entender o que é ser cego. E eles fazem até um teste que é muito legal lá, com um local todo escuro. A gente coloca um óculos e passa por uns lugares e tal. Aí, eu passei na frente e lá chutei caixa, tropecei em cone. Puta, foi super legal. Aí eu fiz uma pergunta depois que era assim. Quanto tempo uma pessoa cega demoraria para passar por esse ambiente? Eles falaram que cerca de 20 minutos, depende se está com a bengala, se não está, mas mais ou menos de 20 a 15 minutos. Aí eu perguntei, e com um cão guia? Em quanto tempo eles passariam? A resposta foi em menos de 2 minutos. Então, o cão guia acelera muito a mobilidade de uma pessoa e isso é muito legal. Fiz uma pergunta para um dos treinadores. Qual é a principal coisa que o dono de um cão guia precisa ter? Rotina. Os cães adoram rotina. Ele falou isso, a gente fala isso, eu falo muito isso para vocês. Então, os cães adoram rotina e esses cães precisam de rotina. Por quê? A rotina é o condicionamento que faz com que eles trabalhem. Sabe qual é a primeira coisa que essas pessoas têm que fazer quando levantam, assim que acordam? Levar esse cachorro fazer as necessidades. Ela não toma café, ela não toma água, ela não come, ela não faz nada. Ela levanta e vai levar esse cachorro fazer as necessidades. Como que é o processo de ensino de necessidades para esse cão? Caso a pessoa mora em um apartamento, eles ou adaptam, ou eles fazem essa pessoa, o dono desse cão, descer com esse cachorro em horários marcados, em horários condicionados, para que esse cachorro faça as necessidades. Eles passam isso para as pessoas. Levantou, acordou 7 horas da manhã, vou levar o cachorro fazer as necessidades. Se o cachorro está no lugar certo, na hora certa, você recompensa. Quando eles estão de colar, eles podem brincar com qualquer pessoa, participar, interagir com qualquer pessoa. E quando eles estão com o colete, aquele colete que tem um negócio duro, fixo, eles estão trabalhando e aí a gente não pode tocar, não pode fazer. Se vocês virem e quiserem se aproximar de um cão desse, perguntem ao deficiente visual, posso me aproximar. Eu aprendi coisas que eu nem imaginaria que eu aprenderia um dia. E eu estou maravilhado com o quanto um cão pode, mais uma vez, eu já conheci os cães salvando as nossas vidas, principalmente na parte de faro, de odor, que é uma coisa que eu tenho especialização, mas nessa parte eu não tinha a mínima noção, eu não manjava quase nada. E foi uma das coisas que me deixou muito feliz, é o trabalho que o pessoal vem fazendo lá da Magnus.